Hoje foi dia de dar aquela corridinha, corridona, vou mostrar o que eu fiz, mas antes, estou aqui para motivar você de alguma forma, eu sei como é difícil, vencer a mente, o corpo obedecer, mas para chegar nesse padrão, basta só sair da cama e criar coragem, então não deixem de fazer. Tudo que vai tem que voltar, eu voltei mais 10km, no comecinho ali, faltava uns 8km, só pensava em parar, aí eu falei, vou chamar um táxi, parece até que o celular lê a nossa mente, não acontece isso com vocês, qual a mensagem que eu ficava recebendo? Vai de táxi, vai de táxi, mas é isso, nunca é cedo demais para recomeçar, nem tarde demais para recomeçar, eu espero que isso seja um incentivo para vocês, 20km está bom né, vamos ver amanhã como é que eu estou. Tchau Tchau Tchau